O Centro Obstétrico do Hospital Conceição reabriu no início desse mês. O espaço pode atender até 385 partos por mês. Sobre este assunto nós vamos conversar com a Jéssica Peralta, que é uma das enfermeiras do centro. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Que boa notícia, né? Bom, o espaço passa a ser referência no parto humanizado. Primeiro, vamos explicar para quem não sabe o que é o parto humanizado. Então, assim, a assistência ao parto humanizado, é uma assistência que a gente já vinha prestando no nosso centro obstétrico. E ela está baseada basicamente num tripé, assim. Que é dar autonomia à mulher, para que ela possa escolher e ter direito sobre o seu próprio corpo. Aliado à medicina baseada em evidências, que são as melhores evidências, os melhores estudos produzidos atualmente, né? Que respaldam toda a assistência. E também valorizar a cultura da mulher, as suas crenças, né? Porque ela sai de um ambiente da sua própria casa, para um ambiente totalmente diferente, com pessoas diferentes. Então, a gente precisa acolher ela, dar segurança, para que ela consiga enfrentar o momento do parto de forma mais natural, mais tranquila. Que não seja tão... Que não seja um evento traumático para ela, né? Sem dúvida. Agora, vamos entender por que é referência. Se você já realizava esse trabalho, agora o espaço está devidamente preparado. É isso? O que a gente pode destacar nessas mudanças? Então, assim, antes da reforma, o nosso espaço, ele era coletivo, né? Ele era... Eram camas que eram misturadas, risco habitual, gestações de risco habitual com gestações de alto risco, todas no mesmo espaço, divididas por biombos. Então, a gente até fazia todas as boas práticas que o Ministério da Saúde preconiza, mas a gente não tinha um espaço adequado. E agora, recentemente, né? Faz duas semanas o novo centro obstétrico foi inaugurado. Então, são leitos individuais, onde a paciente fica com o seu acompanhante, o acompanhante que ela escolher, todo o trabalho de parto, o parto, o pós-parto. Então, e esse ambiente, ele é... tem iluminação adequada, então é uma luz baixinha, pode ter música. Então, toda a ambiência agora foi modificada para favorecer esse momento, né? Que bom, o momento mágico, né? E, bom, quem são... dá para a gente traçar um perfil? Quem são essas mulheres que são atendidas nesse local? Elas precisam ser encaminhadas por algum órgão específico? Então, a gente atende, a gente trabalha com sistema de referência e contrarreferência, né? Nós atendemos os nossos poços de referência, que são... Cada poço encaminha para o seu hospital, o Conceição tem alguns, vários poços que ele atende. E a referência também para gestação de alto risco, né? O hospital conta com pré-natal de alto risco, são gestações que têm alguma outra patologia envolvida, né? Pressão alta, diabetes ou outras patologias que estão envolvidas na gestação. Perfeito. São quantas pessoas hoje trabalham. E vamos traçar também o perfil da equipe, para que o parto seja humanizado, aqui a gente tem esse acompanhamento especial, ou até em casos especiais, como tu citaste, exige uma equipe especializada para isso? Alguém que domine, conheça essa técnica especificamente? Então, assim, a nossa equipe é composta por obstetras, né? Enfermeiras obstetras, técnicos de enfermagem, tem auxiliares administrativos, então é uma equipe multidisciplinar que trabalha junto o tempo todo, né? Então, a inserção da enfermeira obstétrica lá também é muito grande, assim, as enfermeiras, elas podem atender parto de risco habitual, né? E auxiliar a equipe médica a atender aquelas gestantes que são de alto risco. Então, manejar o trabalho de parto, aliado à equipe médica, e trabalhar junto também com a equipe médica para atender os trabalhos de parto de risco habitual. Vamos voltar umas casinhas na nossa conversa, nosso jogo da vida aqui. Como é o estímulo ao parto humanizado e por que ele é tão importante? Quais os benefícios ele traz para a mulher e para o bebê também? Então, assim, o parto, a Organização Mundial da Saúde, né? Ela preconiza o parto normal, porque é o processo que é mais fisiológico para a mulher e para o nenê, né? Ele tem menos intervenção, o risco de complicações ele é menor, o risco de sangramento é menor. O nenê, logo que ele nasce, ele vem para o colo da mãe, se ele está bem, ele já vem direto para o colo da mãe, então favorece o vínculo. Manter a temperatura do nenê fora do ambiente extraterrino, né? Então, ele sai daquele ambiente que é quentinho, que é aconchegado para o ambiente externo, o próprio colo da mãe já mantém ele aquecido, ajuda a regular a temperatura e favorece todo o aleitamento materno, a amamentação, né? Então, o parto tem diversas vantagens, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Eu acredito que sim, sem dúvida. Agora, também a gente pode desmistificar, a ideia da cesariana é uma ideia de risco? Todas as mulheres estão aptas a fazer o parto humanizado? Então, isso tem que ser bem avaliado no pré-natal, ele é preconizado e assim, a cesariana, ninguém é contra a cesariana. Se é contra cesarianas que são feitas de rotinas para qualquer mulher, sem indicação real, né? Então, a cesariana, ela salva a vida da mãe e salva a vida do nenê, se ela tiver uma indicação real de ser feita, né? Ela não deve ser feita banalizada, de rotina, para qualquer mulher. Deixa eu ver se eu entendi, ela deve ser a exceção à regra e não a regra à exceção como a gente viu há um pouco para trás. É, é o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Que a cesariana seja realizada mesmo em casos que se tenha um risco, em que o risco de fazer a cesariana seja menor ao risco de não fazer, né? Então, que supere. Bom, ah, é verdade. Vamos falar sobre isso nesse exato momento. Foi muito bem-vinda a ideia, eu achei muito divertida, né? E bem na moda, ou seja, super atual. O pessoal fez uma versão do Despacito. Dá para subir o som aí para a gente ouvir, Guilherme, por gentileza? É, que maravilha. Vamos conversar, quando chegar no Despacito aí, Guilherme, porque esse refrão aí dominou a cabeça de todo mundo, né? A gente volta a conversar mais. Só para a gente entender, quem são as personagens, né, deste clipe? Genial, muito bem bolado, parabéns pela ideia. Obrigada, obrigada. Então, assim, esse é o refrão, tá? Tá, reprodução fiel da música, né, do Despacito. Muito bem. São atrizes que temos aí? Como é que funcionou? Não, quem dera, mas não. Então, assim, a enfermeira Rafaela Domingues, que é a idealizadora do projeto, teve a ideia de fazer, assistiu um vídeo do Despacito, de umas gestantes dançando no Despacito, e teve a ideia de fazer alguma coisa com as gestantes. Aí a gente conversou e pensou em fazer uma paródia. Então, nós escrevemos e convidamos enfermeiras obstetras para participar do projeto, então são elas que aparecem no vídeo. E a gente queria duas gestantes, queria alguma gestante para participar do vídeo, que é justamente o nosso propósito, né, o nosso objetivo. Então, nós convidamos, a gente tem na nossa equipe duas grávidas. Uma é a técnica de enfermagem, que é a Thais, e a outra é a Luciana, que é a auxiliar administrativa. Então, a gente foi convidar, né, ver se elas iriam aceitar. Assim, de cara elas aceitaram participar. Tô vendo, tá como se divertindo. Foi muito animado, assim. Então, a gente gravou com elas, ensinou a coreografia, gravamos a letra, e a gente gravou, assim. Foi no domingo anterior à inauguração, então o Centro Obsceto que estava desocupado, era o nosso prazo limite, porque depois já não ia dar mais para gravar, né. E fora do turno de trabalho. Então, a gente trabalhava num turno e gravava e planejava o projeto no outro. A ideia é de vocês, então. Sim. No clipe. Sim. Vê só, dando inveja aqui no publicitário que está sentado. ou publicitário de minha tigela aqui. Mas, enfim, genial, muito bom, bacana mesmo. E, de certa forma, bastante didático, né. Não é só divertido. A gente aprende muitas coisas. Era esse o propósito, assim, Sanna. Sem dúvida. Mostrar à população que o parto, ele é um processo despacito, ele é um processo que é devagar, ele é fisiológico, ele é lento. Então, para não ter pressa, né, e que a gente vai estar lá para apoiar nesse momento. Faz parte, inclusive os gritos. Tudo faz parte. Inclusive, vão ter gritos, mas a gente vai estar ali para auxiliar. Que bom. Isso até me deixou mais tranquilo agora. Porque eu imagino que... Uma curiosidade, tá? Nem está na pauta aqui, mas no parto humanizado, porque a gente vê alguns pais, tem vídeos na internet, alguns pais ou acompanhantes na hora do parto, enfim, que a mãe decide que o pessoal passa mal, né, quer ser corajoso de participar, mas não basta ser pai, tem que desmaiar na hora dessas. Não, mas sabe que isso é mais raro, assim, né? Em geral, eles aguentam firme e forte. E se emocionam muito, assim, é lindo de ver, porque a emoção deles é maravilhosa, assim. Eu não sou pai, mas eu estava nervoso, agora vendo as coisas, né, no despacito ali de vocês, passa uma tranquilidade, uma segurança muito grande. É, é isso aí. Que vocês sabem realmente o que estão fazendo. É isso aí, é promover segurança para a mulher e fazer o ambiente acolhedor, que ela se sinta como se fosse em casa. Sim. De maneira mais próxima, como se ela estivesse no lar, para que ela encare o trabalho de parto, né? Bom, quem quiser assistir o clipe, onde é que está disponível? Está disponível no YouTube, no Facebook, no Facebook já tem mais de 3 milhões de visualizações. Nossa! No YouTube ainda está a menos, porque não estava vinculado ainda um link com o outro. Mas é só colocar na internet que vai aparecer, assim. A repercussão foi muito positiva e bem surpreendente. Gente, eu estou emocionado, porque além de conversar com uma especialista, eu estou conversando com uma celebridade da internet também. Não, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Em primeiro lugar, pela ideia, foi sensacional, chamou muito a atenção. Mas acima de tudo, pelo trabalho e pelo cuidado, dá para ver nos teus olhos que é um trabalho emocionante, com muito amor. E vocês fazem isso diariamente. É, eu e a Rafaela, a gente planejou o projeto com muito amor, assim. Desde a letra, cada pedacinho, assim, foi escrito com muito amor, porque a gente gosta muito do que faz, né? Sem dúvida. E quer passar isso para a população. Que bom. Então, se você tem alguma dúvida, corre agora para assistir o Despacito, do Centro Obstétrico do Hospital Conceição. Parabéns pelo trabalho de vocês. Em todos os sentidos. É uma honra recebê-lo. E eu gostaria de agradecer também a nossa coordenadora, né? Que nos apoiou sempre, assim. O coordenador da maternidade também, o Dr. Cláudio Alizete, que é a nossa coordenadora, que nos apoiaram na... Apoiaram, assim, de cara para fazer o vídeo e deram... Estiveram ali sempre dando suporte. Que bom. Esse é o resultado de uma equipe unida. Dá para ver. Mais uma vez, seja bem-vinda, Géss. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti